Tia Graça aqui mais uma vez para mais uma aula de religião E Tia Graça começou contando a história de José Não foi isso? Que José ganhou uma túnica do pai dele Que os irmãos ficaram com ciúme Também falou que os irmãos jogaram ele no poço e depois venderam ele Não foi isso? Pronto! Quando José foi vendido, o pessoal que levou ele Levou ele para o Egito E lá ele foi vendido para o capitão da guarda Chamado Potifar Que nome esquisito, né? Mas era o nome do homem E sabe o que foi que ele fez? Ele comprou José e levou José para a casa dele E lá José foi ser escravo dele, certo? E depois com o tempo ele confiava tanto em José Que ele virou o seu braço direito Ou seja, o homem de confiança dele E ele viajava, sabe? Muito, muito E deixava lá a casa com José José tomava conta de tudo E também dos outros escravos Era isso mesmo, porque ele confiava muito, 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 muito nele Aí um dia, a esposa de Potifar ficou com raiva Por quê? Porque ela queria que José traísse o marido dela Só que ele era muito fiel ao seu patrão E ele fazia tudo o que papai do céu mandava E ele não ia fazer isso com ela Ela com raiva Sabe o que foi que ela fez, minha gente? Ela inventou uma mentira de José Foi, disse que José tinha roubado Tinha pego ela à força E tinha, ó, beijado ela E tinha feito ela de escrava E isso era mentira Mas ninguém viu Só quem sabia era ela e José Que isso não tinha acontecido Quando Potifar chegou da viagem dele O que foi que ela fez Contou toda a mentira E ainda contou muito mais, minha gente Olha só Pode mentir? Não pode Papai do céu, ó Não gosto de quem mente Ah, pois ela mentiu E sabe o que foi que aconteceu? Potifar mandou prender José Porque acreditou na esposa dele José voltou para a prisão Só que José não falou nada nem reclamou Ele não estava errado Ele estava fazendo o que papai do céu tinha mandado Só que papai do céu não deixou José sozinho Não, ele foi para a prisão Mas sabe o que aconteceu na prisão, minha gente? José se tornou amigo de todos Que trabalhavam lá na prisão É, até do homem que ficava fechando e abrindo a cela Uhum Foi isso que aconteceu Ele ficou amigo de todos E todos de lá da prisão Ficavam falando muito bem dele E Potifar ficou, sabe? Uma pulguinha atrás da orelha Será que ele estava certo? Ou será que ele estava errado? Será que José estava mentindo? Ou era a esposa dele? E assim, minha gente Vocês só vão saber Na próxima aula da gente Que tia vai continuar Com essa história Que vai falar sobre a prisão De José E o que aconteceu lá Certo? Então a gente vai parar por aqui E vocês vão terminar A tarefinha que vocês levaram Certo? E vão esperar a próxima semana Para a gente continuar A nossa aula de religião Então um beijão E espero que vocês tenham gostado Beijo Beijo